Dishito Crew Dishito Crew Revivendo os cadáveres, dois super zayajin Com o olin fazendo os raiders Dishito Crew Da emiragem, só no mosca na respira o drop E vira alta voltagem Alta dosagem, leque e piraná viagem A vida psicomatiza, então swinga a malandragem Babilon sem ginguecano, mano Emocionou com a Moringa sem ter um plano Cê tá musicando, esse de cinza, naianzins Ameliano, atrasando o barulho que tamo trampando, carai Dishito Crew Minutividade Vizinho reclama, mas aqui vamo atletar Dishito Crew Novento Gra Saco, isso queira o frio e dá suave Dishito Crew Minutividade Vizinho reclama, mas aqui vamo atletar Dishito Crew Novento Gra Saco, isso queira o frio e dá suave Dishito Crew Resfiar Já vive longe, mas é só relaxa Insanamente consciente, muito bom pra as caixas Na barra da sua barra, sobe, segue, suva, baixa Dishito Crew Novento É ficção, master mix, direção, rex fix Tranquilão, sem limites na sessão, vai Fortes kicks, altos kicks, agora aguenta coração Ninguém tá sendo filmado, sorria Bem-vindo ao imenso mundo de Sofia Ritmo e poesia, o íntimo é alquimia Ligou a cozinha, segura que é sintonia Dishito Crew Minutividade Vizinho reclama, mas aqui vamo atletar Dishito Crew Novento Gra Saco, isso queira o frio e dá suave Dishito Crew Minutividade Vizinho reclama, mas aqui vamo atletar Dishito Crew Novento Gra Saco, isso queira o frio e dá suave Dishito Crew Obrigado.